Vem verdinho ao 286 mais aqui nestas 12 player picks e early. Eirleak da Kátia Andreia para vocês! Eu nem acredito! Se o Movo vê isto fica logo um pau formidável. Será? Bruno! Vá, Miei! Vá, Miei! Vá, Miei! 20 jogadores, 84 mais. Este é para bater bem! Anda! Vai bater bem! Bora! Anda a bater, tu bates bem. Anda a bater, tu bates bem. Walkout! Verde! Anda! Ame! Argentino! Fez a direito de Paredes! Epá! É o melhor do que há! É o melhor que há! É o melhor que há! Paredes! É o primeiro jogador da segunda equipa que sacamos então aqui na live. Do Paris Saint Germain. Tem umas status muito interessantes. Vamos ver se vem mais alguma coisinha atrás. Oh! Klosterman! Oh! Let's go! Klosterman! Este é W! Este é W! Oh, meu Deus! Klosterman e Paredes! São dois, meu! Vá, Miei! Vá, Miei! Vá, Miei! São dois! Bora lá! Vai começar! A direita para a esquerda, mais 25 player picks! Paredes na primária! Let's go! Argentino! Do Paris! Vá, Miei! Vá, Miei! Vá, Miei! Vá, Miei! Está lá! Oh! Centralão! Está aí o homem a final! Olha! Rare players pack! Mixed players! Lookout! Verde! Anda! Anda! Bater que tu mates! Vai, brasileiro! Militar! Militar! Vá, Miei! Vá, Miei! Vá, Miei! Vá, Miei! Uh! Opa! Ficharam em grande! Oh! Bola na trave! Não altera o placar! Vá, Miei! Vá, Miei! Quem não sonhou em ser um jogador de futebol! Vá, Miei! 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 Vamos de moda, então? Vá, Miei! Vá, Miei! É, mano! Olha! Vamos ver o que é que vai vir atrás do pack! Ah! Ok, ok! Não é tradable! Como assim não é tradable, meu? Pensei que era tradable, pá! Oh, meu! Três jogadores 87+, é o primeiro pack da stream! É o primeiro 87+, estamos a abrir! Vamos lá ver se vai pintar! Se vai bater bem! Anda lá! Walkout! Não é carta da promo! É gold! Lewandowski! Ok! Ok! Lewandowski! Tínhamos ouvido aí no chat que tínhamos Lewandowski, Mbappé e Trent! Será que isto é um pack igual? Atrás do Leo a gold! Será que temos alguma carta meta boa? Carto A e Laporte! Ora, para uma equipa 85, eu diria que isto não é assim tão mau! Não é assim tão mau para uma equipa 85! Um 87, um 89 e um 91! Ah! Ah! Tá lá! Tá lá! Tá lá! Bem, maltinha, siga lá então! 87+, melhoria tripla! Será que vem um jogador da promo? Ora lá, EA! Bate bem! Anda! Lockout! Promo! Anda, verdinho! Anda! Anda, EA! Espanhol! Ponta de lança! Ui, Morata! Iiii! Maldinha, Morata! É bom ou não? Iiii! Vem-se a tremer todo! Olha isto! É o Morata na vida real! É todo bugado, meu! Não faz nada! Não faz nada! É bugadíssimo! Todo bugado, meu! Todo bugado! O que é que vem atrás? Ronaldo! Hahahaha! O Ronaldozinho atrás! Nem dói! E até cai a share play! O Ronaldo é muito pesado para isto, pá! Calma que é o peito aqui! Vamos! Gol da Croácia! Vamos! Gol da Croácia! Vamos! Gol da Croácia! Gol! Gol! É isso, Lontra. Estamos juntos. Siga, siga. Já abrimos uma player pick aqui. Vamos à outra. 87! Pera, pera, pera. Isto aqui é muito nível de Illuminati. Gol da Croácia. Modric aparece. Eu não sei. A EA está a ouvir isto. Só pode. Nível Illuminati 100. Nossa. Já aconteceram coisas assim aqui que eu não tenho explicação. Vamos abrir aqui a player pick então. 85 mais. 1 de 4 os jogadores. Espero que venha um jogador da promo. Vamos abanar a ver se ele cai. E em 3, em 2, em 1... Martínez! Vá! E aí, vamo! É mais um! E 94 do overall. É pá. Será que tem muita chance de levar upgrade? É pá. Não sei. A Venezuela é um bocado mé. Mas esta carta, malta, tem poder! 99, 99. Agilidade e equilíbrio. Ele tem 1,70m. Alta média. 4, 4. Pé direito. Face está tudo no máximo. O que interessa do remato está no máximo. Pá. Tem boa força. Meu, esta carta é incrível, ok? 3 jogadores raros. Vamos ver o que é que sai aqui. Esperemos que seja um jogador da promo. Não tem saído muito. Já abrimos alguns. Vamos lá ver. Uou! Promo! Anda, yei! Anda, anda, anda! Argentino! Fez a direito de paredes! Pá! É do PSG! Tem bons links. Tem o Kimpembe que foi objetivos. O Marquinhos não é tão caro e dá green link. É pá! Podem jogar fora de química. Fazer umas trocas também. Falta. Não é mal. Pelo menos é uma carta da promo. É W. É um 33 num total de promos sacadas aqui na live. Ok? 33 cartas da promo sacadas na live. Há hiper com Di Maria. E há para quem sacou Di Maria. Eu tenho Di Maria Redpick. Eu tenho. Eu tenho. Vamos ver aqui o que é que vem atrás. Porque ainda pode... Pode vir aqui Mel. Son e Andanovic. Ok! É pá! Obviamente que o paredes não vale assim tanto. Ele é meio que foder, não é? Mas pá! É uma cartinha da promo. Acho que não se pode pedir muito mais. Quando fazemos este pack é à procura do melhor. Mas pá! Sendo um jogador da promo acho que não é mal de todo. Vamos abrir então aqui um 87 mais. 3 jogadores rares à procura de um jogador da promo. Andei! Anda a bater que tu batas bem. Anda a bater que tu batas bem. Anda a bater. Tu batas bem. Verde! Anda a cor da esperança! É alemão! É defesa central! Klosterman! Podia ser pior. Por isso não reclamem. E a Alemanha, malta, já vai com uma vitória. E vai fazer outra contra a Hungria. Vão passar para os oitavos. Ganham os oitavos e o Klosterman. Pimba! Upgrade! Para quem tem os jogadores da Bundesliga. Muito bom Klosterman, ok? Carta incrível. Bom pace, bom tudo, meu. Esta carta é incrível, malta. Para quem ficou desgostado que a carta Road to the Final não teve mais upgrades. Pá, aqui está um Klosterman então. Verdinho! Oblak atrás ainda e Busquês. Pá, GG, meu. Bem, maldinha. 87 mais 3 jogadores raros. Tem sido um misto de alguns jogadores da Promo, outros não. Vamos ver o que é que vem aqui. Esperamos que venha algo bom, não é? Um jogador da Promo. Verdinho! Vá, minha. Anda, anda. Anda. Olha! Está lá. Então é o Sanchez. Coisa linda. 94 de overall. Carta é muito interessante, ok? Esta carta. Muito, muito interessante. Está do lado direito. Não está do lado esquerdo na posição normal dele. 94 de overall. Pode vir ainda outro atrás. Atenção. Será que vamos conseguir? Dois verdinhos seguidos? Hã? Aguero e Cross. Ok. Três jogadores raros. 87 mais à procura de um jogador da Promo. Bora lá. Iei! Anda. Bate bem. Verde! Vamos! Iei! Anda! Uuuuui! Nanda! É italiano. Dá para linkar, ok? Linka com o Soares Tots. Linka com o Godin. Linka com o Jiménez. Linka com o Valverde. Mas é um discardo. Quase. Não é discardo. É foda, não é? Mas, enfim. Atrás é a Edra Saniquelini. Mas é mais um jogador da Promo. Já são 37. Que nós temos, então, aqui nesta Promo Sacados. Três jogadores raros. 87 mais. Vamos partir para cima à procura. Nada mais, nada menos do que um verdinho walkout. Não é verde. É um jogador gold. Belga. Será que é da Bruyne? É da Bruyne. Sim, senhor. 91 do overall. Não é mau para a cara do Peck. Possivelmente pode vir um Alisson, um Oblak, um Lewandowski ou um Mbappé. Quem sabe até, não é? Apesar de que ele já tem Mbappé. Mas vamos ver aqui o que é que o da Bruyne esconde. Kain 88 e Fabinho 87. Não é mau. Foi melhor que o meu. Foi melhor que o meu. Eu tirei Lewandowski e dois 87. Três jogadores raros. 87 mais à procura de um jogador da Promo. Anda, e aí? Quer tirar um dos grandes. Pelo menos isso. Já na Team 1 não tirámos nenhum dos grandes, meu. Walkout. Vamos. É verdinho. Vamos. Olha, é outra vez o Nandes, meu. É outra vez o Nandes. Mas é mais um jogador da Promo. E está pago. Já são 38. Será que vamos chegar aos 50? Será? 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 Atrás do Nandes temos... 87 e 87. Nossa, aqui é a Lini e o Busquês. Maltinha! Jogadores! 3. 87 mais. A vi o jogador da Promo. Estou a dizer que vai vir. Anda. Está lá! É só chamar! É inglês! Fez a esquerda o Siluel! Não é dos melhores, mas... É um 93. Já não é mau. Já compensa bem no PEC. resta saber o que é que vai vir atrás do Siluel! Mas antes disso, chama! Porque o futebol está a vir para casa! It's coming. Football's coming home. It's coming home. It's coming home. It's coming. Vamos! Siluel! Vamos ver o que é que vem atrás, maltinha. Pode vir mais um, hein? Atenção! Vi aí Boeda Pesola dizer que sacou Siluel e mais um verdinho atrás. Vamos lá ver. Atrás dele temos... Neuer e Navas. Ok. Epá, não se pode reclamar. O 93 verde que não é repetido. O Neuer e o Navas. Epá, não se pode reclamar. Bateu! O 93 verde que não é repetido. O 93 verde que não é repetido. O 93 verde que não é repetido. O 94 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 verde que não é repetido. Legenda por Sônia Ruberti